Olá, boa noite pra você. Em Potim, a população vive uma situação no mínimo curiosa. Pai e filho disputam pela cadeira do executivo. O filho é o presidente da Câmara, que devido a cassação de Benito Tomás, candidato que assumiu a cadeira em 1º de janeiro, vai tomar posse. Já o pai é João Cascão, o candidato mais votado nas eleições de outubro passado, que não assumiu o cargo por estar impedido pela justiça eleitoral, mas ainda aguarda a decisão de recurso. Quem mora em Potim tem uma pergunta difícil de responder. Quem é o atual prefeito de Potim? No momento agora está sem prefeito. Benito Tomás de Lima, atual Benito Tomás de Lima. João Guilherme, presidente da Câmara. A confusão tem motivo. O prefeito eleito, João Cascão, teve a candidatura impugnada pela justiça por problemas nas contas do município em 2004, quando era prefeito. O segundo colocado nas urnas, Benito Tomás, chegou a tomar posse em 1º de janeiro, mas teve o mandato cassado por praticar crime eleitoral durante as eleições. Como o terceiro colocado não teve um número representativo de votos, só restou então ao presidente da Câmara Municipal a assumir a prefeitura de Potim. Nós vamos estar cuidando do município, principalmente da nossa saúde, que está muito precária aqui no município, e atendendo toda a população, que eu acho que a porta da prefeitura não tem que ter tranca nem tramela. Então vamos atender todos os munícipes e dando uma prioridade na saúde do município, que está muito precário hoje. Mas dentro de toda essa situação há uma curiosidade. O presidente da Câmara, que pode assumir a cadeira do executivo, é filho de João Cascão, o candidato mais votado pelos eleitores. E o pai, João Cascão, diz que vai recorrer da decisão para tentar assumir o posto de prefeito. Eleito eu fui com 42%. Lá em Brasília eu acho que a justiça prevalece e nós vamos ganhar o mais rápido possível, depois do recesso da justiça. O presidente da Câmara assume a prefeitura até que não haja mais nenhum recurso dos dois candidatos na justiça. Mas se os dois forem condenados, uma nova eleição será realizada em Potim. É um novo processo eleitoral, novas coligações, novos projetos para o município e você então vai ter novos nomes. Porque os que foram candidatos não poderão, foram eliminados. A cientista política explica ainda que a qualidade da administração pública fica comprometida com a posse do presidente da Câmara, que não se planejou para se tornar prefeito. Ele fez uma campanha e um projeto de fiscalização administrativa da prefeitura. Porque o papel principal do vereador é fiscalizar a administração e agora ele vira o administrador. Ele vai assumir o plano de governo do partido? Que equipe ele vai nomear? Porque afinal de contas, quando você se candidata a prefeito, você faz uma coligação, você já pensa em nomes para a equipe que vai administrar com você e você registra um plano de governo, quando da sua candidatura. Porque você, afinal de contas, tem um projeto para o município. Bom, prefeito Benito Tomás foi procurado pela nossa reportagem, mas não quis se pronunciar. Uma nova eleição só poderá acontecer caso os dois candidatos, Benito Tomás e João Cascão, que somam mais de 50% dos votos juntos, tenham seus recursos indeferidos pela justiça. Com isso, a cidade deverá, em 40 dias, se preparar para ir às urnas novamente e escolher um novo prefeito. Em todo o país, 86 municípios se encontram na mesma situação de uma possível nova eleição. E o João Guilherme assume a prefeitura amanhã. Termina o impasse entre a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos. Foi aprovado no início da tarde de hoje, pela maioria dos 7.200 funcionários da montadora, a proposta acordada entre sindicato e empresa, que decide pela demissão de 650 trabalhadores que estavam em lay-off. 4 mil trabalhadores do primeiro turno e que estão em licença remunerada, participaram da Assembleia, que teve início por volta das 5h30 da madrugada. Cerca de 90% deles aceitaram o acordo proposto pelos sindicatos metalúrgicos. Pelo menos não vai fechar a fábrica, o dano foi menos possível, se fosse todas as demissões concretizadas. Já a Dilson, que integra o quadro de funcionários que estão em lay-off e que vão perder o emprego, não concorda com a proposta. Fui contra devido ao acordo que o sindicato fez com a AGM, só prejudicou nós que estamos em lay-off. E nós que estamos em lay-off já estamos aí nessa luta já faz 5 meses, que a gente está brigando, fomos para Brasília, fizemos manifestação no centro da cidade, conversamos com o prefeito Carlinho Almeida, fizemos paralisação na Dutra e para no final das contas agora, a empresa com o sindicato deixou para a última reunião que aconteceu sábado, eles tomaram essa decisão. O acordo não é o que o sindicato queria, obviamente, não foi o que foi possível de ser construído, foi aprovado no primeiro turno pela ampla maioria dos trabalhadores aqui presentes e a nossa luta vai continuar. A nossa luta para manter o classique aqui a partir do ano que vem, a nossa luta para que novos carros que a AGM está importando hoje, ela deixe de importar e passe a fabricar aqui e para cobrar da Dilma que impeça as montadoras de demitir o nosso país porque ela está dando dinheiro público do povo brasileiro para as multinacionais e as multinacionais estão aproveitando disso para demitir paz de família. Já Nilson diz que o acordo não beneficia ninguém. Preferi a abstenção porque nenhum, nenhum outro foi contemplado. Os trabalhadores que estão na ativa no momento, eles têm um respiro até dezembro. Depois de dezembro, ninguém sabe qual vai ser o destino da história. Após este prazo, as negociações com a diretoria da AGM serão retomadas. Na medida que a empresa apresenta proposta de negociação de investimentos, o sindicato sempre teve a disposição, vai discutir, vai trazer para os trabalhadores decidir, os trabalhadores decidem. Amélia Naome, presidente da Câmara de São José dos Campos, acredita que o apoio dado pela Prefeitura, Governo Federal e a própria Câmara foi essencial. Eu acho que nós temos que continuar negociando, né? Porque a AGM prometeu aí os investimentos. Eu acho que vai ter mesas de negociações para acompanhar os investimentos. Bom, confira agora como ficou o acordo fechado no último sábado entre o sindicato, a AGM, o governo federal e a Prefeitura de São José dos Campos. O peso salarial foi reduzido de R$ 3.100 para R$ 1.800. Em contrapartida, o período de licença remunerada foi estendido por dois meses. Depois desse prazo, 650 funcionários serão desligados da empresa e terão direito a receber uma multa recisória no valor de três salários. Preso em Lorena, um guarda civil acusado de estuprar uma menor de 17 anos e ainda ameaçar de morte o irmão e a cunhada da vítima. Segundo a PM, o suposto criminoso teria obrigado a menor a consumir cocaína e depois praticado o ato próximo à estrada Siqueto de Aquino, no bairro Santa Lucrécia. O acusado foi preso e encaminhado para a cadeia de Guaratinguetá. Já a Polícia Rodoviária Federal de Roseira apreendeu 70 quilos de maconha esta tarde. A droga estava com o passageiro de um ônibus que seguia de São Paulo para Recife. A apreensão foi feita no pedágio de Moreira César, no quilômetro 87 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. E o corpo de uma mulher de 60 anos foi encontrado neste domingo na Cachoeira da Cocaina, a 5 quilômetros do centro de Ilhabela. Segundo moradores do bairro, a vítima estava desaparecida desde o último sábado. A polícia investiga o caso. Já em Lorena, a Polícia Militar encontrou o corpo de um homem de 37 anos baleado no bairro da Cruz. O homem tinha várias marcas de tiros pelo corpo. A polícia quer saber o que motivou o crime, mas por enquanto não tem suspeitos. Em instantes, moradores de Tremembé denunciam o descaso no bairro Vale das Flores. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã. A gente volta em instantes, para 6h59.